Olá pessoal, essa é uma aula prática sobre o Recife de Coral. Na verdade é uma aula de Recife de Coral em um aquário marinho. O aquário marinho é um hobby, mas pode ser usado para aulas práticas, para fins didáticos também. Eu particularmente gosto muito, tenho na minha casa, outros professores têm também, e a gente acha bastante interessante. Na verdade, esse aquário marinho é um aquário marinho de corais. Ele tem peixes e tem quinidários, o grupo dos corais, o grupo do antozoa que a gente viu nas aulas anteriores. Uma coisa bastante interessante que acontece com o ambiente do Recife de Coral é que o Recife de Coral, nos lugares onde ocorre o mundo, eles ocorrem principalmente em ambientes tropicais e são os ambientes mais biodiversos do mundo. Em nenhum outro lugar do planeta você vai encontrar tanta biodiversidade junta como no Recife de Coral. E é mais ou menos isso que o nosso aquário marinho tenta reproduzir aqui, a ecologia, o ambiente do Recife de Coral. Então, uma coisa bastante interessante que acontece com os corais é que, como o próprio nome já disse, eles são coloridos. Coral significa com muita cor, colorido. Essas cores normalmente são dadas por micro-organismos chamados zouchantelas, são protozoários fotossintetizantes que se associam ao tecido dos quinidários. Então, esses protozoários fotossintetizantes associados ao tecido dos quinidários formam uma associação simbiótica, onde então esses animais pluricelulares podem viver a partir da luz captada por animais unicelulares, por organismos unicelulares. Então, esses organismos unicelulares, chamados zouchantelas, eles produzem energia, eles fazem fotossíntese, então eles produzem energia a partir da transformação da luz, e eles moram dentro do tecido dos quinidários. E os quinidários acabam se aproveitando do alimento fornecido por esses protozoários. Por isso, nós temos uma grande variedade de cores, muitas zouchantelas de tipos diferentes, dão cores diferentes aos corais. Em nenhum outro tipo de aquário ou de ambiente na natureza, você vai ver tantas cores coloridas, tantas variedades de cores, como no ambiente de Recife de Coral. Agora, eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês, sobre a evolução desses antozoários, um pouquinho sobre a diversificação desses organismos do tipo pólio. Ok? Vamos para mais uma atividade para dentro do aquário. Então, aqui nós conseguimos enxergar um conjunto de anêmonas. Elas são anêmonas solitárias e existe aquela interação famosa com o peixe palhaço, eternizado pelo filme do Procurando o Nemo. Aqui nesse aquário nós temos dois peixes palhaços, um de cor laranjada natural e outro de cor preta. O animal, em vez de laranjado, ele é preto. Além da anêmona solitária, nós temos anêmonas coloniais. São bichinhos pequenininhos, já começam a formar colônias, têm seus tentáculos e suas bocas, né? E seguram coisas, né? Tentam segurar a minha pinça aqui. Se eu estou passando ela, a pinça é muito lisa, elas não conseguem segurar, né? Eu sou mais forte. Mas são organismos que a gente pode, né? Se a gente atrapalhar eles um pouquinho aqui, movimentar eles, eles se fecham, né? São organismos que guardam os seus tentáculos, né? Então a gente consegue enxergar um pouquinho melhor os zoóides aqui dessa colônia. Uma outra forma que as anêmonas se apresentam são as anêmonas achatadas. Como eu falei para vocês, boa parte desses organismos coloridos têm associações com os oxantelas e elas acabam produzindo alimento para esses animais. Elas são coloridas, então, e aproveitando a luz solar, né? Energia luminosa. Algumas dessas anêmonas, muito semelhantes a essas anteriores que a gente viu, se tornaram mais achatadas e diminuíram um pouco a sua capacidade de captura de alimento, como essa aqui, por exemplo. Essas bolinhas, essas rugosidades que a gente enxerga nesse animal e nesse animal aqui são os tentáculos reduzidos. Então esses organismos, eles acabam vivendo muito mais de luz do que de alimento, né? Eles acabam se alimentando muito mais da energia transformada pelos seus simbiontes, né? As zoochantelas, do que de alimento também. Então elas já têm os tentáculos reduzidos. Uma outra forma de anêmona, então, que aproveita mais energia luminosa e menos de alimentação são essas anêmonas aqui, que a gente chama de anêmonas achatadas, né? Anêmonas disco. Elas têm os seus tentáculos bastante reduzidos e praticamente elas vivem de luz, né? Elas vivem de fotossíntese dos seus organismos simbiontes, né? E o cúmulo, né? O caso mais extremo fica aqui atrás, né? Nessas anêmonas listradas, essa outra vermelha com azul aqui, que nem tem mais vestígios dos seus tentáculos, que vivem só de luz, né? Não se alimentam mais de organismos, elas vivem só da energia produzida pelos seus organismos simbiontes. Um outro caminho evolutivo que os antozoários seguiram foi a forma de criar colônias, né? Então esse aqui é conhecido como coral de couro, né? Mãos do diabo, né? Porque ele forma projeções que lembram dedos, né? Uma mão pra cima. E cada uma dessas estruturas pequenininhas que a gente enxerga aqui, que lembram flores, na verdade são pólipos, né? Pólipos dessa colônia. Então lembrando que esses pólipos, cada um deles são zoóides, né? Eles não são indivíduos. Tanto que se eu perturbar um cantinho dessa colônia, toda ela acaba se encolhendo, ó. Atrapalhei aqui um pouquinho. Toda ela guardou os seus pólipos, né? Ainda falando sobre corais de couro, nós temos várias formações. Vimos agora há pouco o Mãos do Diabo. E esse aqui é o guarda-chuva amarelo, né? O coral guarda-chuva amarelo, também conhecido como coral de couro. E ele também tem pequenos pólipozinhos, né? Embora a cor não seja contrastante, eu tenho um peixe palhaço muito bravo comigo aqui. E da mesma forma como o anterior coral de couro, se eu atrapalhar um pouquinho esse coral aqui, ele recolhe os seus pólipos, né? Ele guarda os pólipos e se encolhe, né? Ele fica... ele recolhe os seus pólipos aí. Uma outra forma da diversificação que os corais tiveram, os antozoários tiveram, foi a construção de esqueletos calcários. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue enxergar uma colônia de corais trompetes. E aqui um esqueleto onde a parte viva já morreu, né? Então, isso aqui foi secretado, essa porção aqui foi secretada por uma parte viva do organismo. E essa aqui, então, nós temos o animal, a parte viva do animal, né? Os tecidos vivos do animal. Seguindo essa mesma ideia de construção de esqueletos, nós temos corais que mantém a estrutura de uma anêmona, né? Com tentáculos funcionais e uma boca. A gente consegue enxergar bem a boca aqui. Os tentáculos, né? Funcionais. Se eu perturbar o bicho, ele também se recolhe ao seu esqueleto, né? Então, ela continua tendo condições de capturar alimento, além de usar a fotossíntese dos seus amiguinhos simbiontes, né? E nós temos organismos que também produzem esqueleto. Esses outros animais trompetes aqui, esse verde, esse outro roxo, eles já entram numa concepção de, durante o dia, ele cria essas estruturas globosas e bastante coloridas, aumentando a superfície para absorção de luz, como se fosse um captador de luz mesmo, né? Uma placa fotovoltaica. Ele estaria captando luz o tempo todo. À noite, essas porções, elas se recolhem e eles põem tentáculos, então, se alimentando do plâncton marinho. Um outro peixe, além do peixe palhaço, um outro peixe que faz interações com corais é o coral gob, né? O gob dos corais. Aquele peixinho amarelo, né? Chamado de yellow gob, ele fica sempre associado a corais duros, né? Corais que formam esse tipo de estrutura arborescente, de colônia arborescente. Ele fica sempre enfiadinho no meio dos corais, onde, da mesma forma como o peixe palhaço se protege nas anêmonas, ele se protege nos corais, né? Então, poucos peixes conseguem encontrar ele ali ou capturar ele ali. Ele é bem pequenininho e muito ágil dentro desses corais. Mais um dos caminhos evolutivos que os antozoários seguiram foi a construção de colônias com esqueleto calcário e de pólipos pequenos, né? Então, aqui nós temos duas colônias de pólipos bem pequenininhos, uma verde e uma alaranjada, e de forma incrustante, né? Formam placas também, de forma a captar a maior quantidade de luz, né? E aqui em cima nós enxergamos, então, uma colônia arborescente, né? De uma outra forma, onde o que a gente enxerga aqui como a textura desse animal, na verdade, são pólipos, né? São pequenos pólipos, né? Então, são organismos coloniais, essas três colônias aqui. Uma verde, uma alaranjada e uma mais rosa aqui com as pontas brancas. Uma verde, uma alaranjada e uma alaranjada e uma alaranjada e uma alaranjada, né? Uma verde, uma alaranjada e uma alaranjada e uma alaranjada, né? Uma delas a gente que se vê também. Uma verde, uma alaranjada e uma alaranjada e uma alaranjada e uma alaranjada com as pontas brancas. Então, aqui nós vamos ao nosso canal. Então, aqui nós vamos ao nosso canal. Legenda por Sônia Ruberti